O que você sabe, que minha consciência, toda a sensação. O que você sabe, que minha consciência, toda a sensação. O que você sabe, que minha consciência, toda a sensação. O que você sabe, que minha consciência, toda a sensação. O que você sabe, que minha consciência, toda a sensação. O que você sabe, que minha consciência, toda a sensação. O que você sabe, que minha consciência.